Oiizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E, mores, o vídeo de hoje tá um perrengue, vocês não têm ideia. A obra aqui do lado tá assim, ó, eles estão com a vontade de trabalhar e eu só que eu também tô. Preciso gravar esse vídeo. Então é assim, ó, fala cinco minutos, eles trabalham cinco. Fala cinco, eles trabalham cinco. Tá tipo assim. Oiizinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Me conta aí, tá bem? Dormiu bem? Como é que foi seu dia ontem? E hoje? Tá tudo bem até agora? Não tá? Vamos fazer tá? Tô tendo que ficar muito acelerada pra conseguir fazer tudo que eu preciso fazer. Eu tenho uma semana pra gravar junho inteiro e a partir de semana que vem eu vou gravar assim, ó. O VEDA, o VEDA, o VEDA. Então, uh, quem tá me acompanhando no Instagram? Me segue, menina. Me segue pra você não perder nada dessas doideiras que eu tô compartilhando tudo lá. Inclusive o meu sofrimento com essa obra. Então, se você não me segue, vai me seguir. Se você não tá inscrita nesse canal, se inscreve. Eu quero tanto chegar aos 100 mil inscritos e eu não vou conseguir sem vocês. Então, eu preciso muito, 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 muito da ajuda. E conto muito com a ajuda de vocês. Então, se você acha que tem alguma amiga sua, algum amigo, parente, tia, papagaio que vai gostar desse canalzinho aqui do amor, manda pra ele, me ajuda, gente. Tamo quase, falta tipo 15 mil. Menos? 13 mil? Meu Deus do céu, misericórdia! Gente, vamos que vai dar. Vamos que vai dar. Ui, muito feliz, muito ansiosa. Muito... Ai, é, não falei do vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreve. Ah, e não se esqueça de comprar qualquer um dos livros que você quiser gostar e ver nesse vídeo, ou se você não ver nesse vídeo, pelos links da Amazon, que eu sempre deixo aqui embaixo. Comprando por esses links, você não paga nada, além do preço normal, pra você não mudar nada. Mas você me ajuda muito no final do mês. E eu agradeço, porque a caminhada aqui de trabalhar com a internet é muito difícil. E qualquer ajuda extra no final do mês é muito, muito importante pra que a gente faça o quê? Pagar o negócio do boleto. Então, muito obrigada por todo mundo que sempre me ajuda. E hoje, eu tô com um vídeo que nasceu, assim, a ideia na minha cabeça, porque eu tive a ideia contrária. Logo, eu vou mostrar pra vocês todos os clássicos que eu já li. Mas enquanto eu não mostro esse, eu vou mostrar o quê? A pilha da vergonha, porque eu gosto de passar vergonha. E eu tenho muitos clássicos aqui que eu ainda não li. E eu vou mostrar todos eles pra vocês agora. E a gente vai chorar juntos, porque as edições são perfeitas e maravilhosas. E eu tô aqui, sem ler, dando bombeira. As duas pilhas são aqui, ó. Tá vendo? Eu tô encostado. Tem duas pilhas aqui, ó, dessa altura de livros. Poderia ser pior, poderia, mas a gente não vai deixar chegar nesse nível. Então, vamos lá, amores. Começando logo, né? Porque eu sei que vocês não gostam de enrolação. Eu já enrolei por três minutos. Começando por essa pilha... Ah, é! E deixa eu explicar. Eu peguei só os classicão. Tipo, classicão, classicão. Clássico contemporâneo, aqueles que a gente sempre fica em dúvida se é clássico ou se não é. Não peguei. Mas classicãozão, assim, aquele que você bateu o olho, você sabe que é clássico. Esses estão aqui. E eu começo por Ray Arthur, que esse livro tá na minha pilha há tanto tempo. Ele fazia parte do projeto Vica Lendo Clássicos, que foi um grande fracasso. Porque, como vocês viram, eu não sou boa com projeto. Nem com leitura conjunta, me perdoem. Gente, eu tenho essa falha. Eu não consigo cumprir com esses meus projetos que eu mesma crio. E aqui está o meu livro, que era pra eu ter lido no ano de 2017. Pra vocês terem uma noção do tamanho do meu problema. A gente tá em 2019, não li ainda. De todos esses aqui, eu acho que esse é, tipo, um dos que eu tô com menos vontade de ler. Ou seja, não vai ser lido, provavelmente. Não, mentira. Um dia eu vou ler. Perceba o apego. Já assistiu o meu vídeo de abandonar livros? Vai lá assistir, ficou ótimo. Esse aqui eu quero ler logo, mas eu estou com medinho. Porque eu nunca li nada dessa autora e ela tem uma fama aí de ser uma leitura um pouquinho mais puxada. Então, eu preciso ler ele no momento em que eu esteja com a cabeça, assim, pronta pra isso. E é Alfarol, da Virginia Woolf. Não tenho certeza se é clássico, mas eu achei que é um clássico. Tem cara de clássico, tá aqui. Enfim, quero muito ler esse livro. É um dos favoritos da Mel de Literatura, sim. Eu gosto demais dela. Então, aqui está ele. Um dos meus autores nacionais preferidos é o Jorge Amado. E o único livro dele que eu tenho aqui que eu ainda não li é o Gabriela Cravo Canella. Eu já li o Capitães da Areia, que foi sensacional. Eu já li o Dona Flora e Seus Dois Maridos, que foi muito bom. E esse aqui eu tenho muita vontade de ler, gente. Eu peguei ele no sebo, ó. Vocês lembram do vídeo que eu fiz no sebo? Logo, vai ter mais vídeo no sebo e fica de olho. E eu quero muito, muito ler esse livro. Ele tem cara de ser muito sensacional. E eu tenho vontade de ler todos os livros do Jorge Amado. Ou seja, Jesus me ajudou a viver um tempinho aí ainda. Tem muitos livros da Jane Austen que eu quero muito ler. Você vai ver que tem muitos dela aqui. Quatro. E um deles é o Persuasion, Persuasão, que também fazia parte da minha meta, gente. Ai, Jesus amado, dúvidas lendo clássicos. Esse livro tá aqui, ó, na pilha de urgência. Mas já faz o quê? Três meses, quatro meses, cinco meses que ele tá na pilha de urgência. Ou seja, eu realmente tenho um problema com meta, gente. Mas enfim, eu vou ler um dia, eu tenho certeza disso. E essa edição é da Martinha Clarei. Eu tenho muita vontade de ler nessa edição aqui, porque eu acho a coisa mais amor do mundo. Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar. Por causa disso. Essas aberturas de capítulo. Eu sou apaixonada. O pessoal tem birra com a Martinha Clarei, mas eu não tenho. Então, é isso. Aqui um livro que eu quero muito ler esse ano. Eu quero muito mesmo. Assim, no fundo do meu coração, eu quero muito ler esse ano. Não sei quanto vai ser. Mas eu quero muito ler, que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Esse livro, cara, é a coisa mais linda do mundo. Olha a edição desse livro aqui, sério. Sério, misericórdia. Eu quero muito ler esse ano. Espero muito que eu consiga. Mas eu preciso também me preparar pra isso. Na verdade, esses livros grandes, eu preciso simplesmente começar, que foi o que eu fiz com Os Miseráveis e deu certo. Então, eu preciso parar de ser o que enrolona e começar logo. E o mesmo eu falo sobre esse aqui, que, cara, eu queria começar a ler ele hoje. Talvez eu deveria. Que é o David Copperfield. Eu tenho ele nessa edição de box da Nova Fronteira, que é dividido em duas partes. E é simplesmente perfeito de lindo. Caramba. Meu Deus, olha essa lombada. E eu sou louca pra ler essa história. Eu tenho, assim, um sentimento de que ele vai ser um dos meus livros preferidos da vida. Sabe quando você sente? Eu tenho um bom pressentimento com livros. E quando eu sinto, quase sempre, as minhas expectativas são cumpridas. E eu tenho essa sensação com o David Copperfield. Não sei por que que eu ainda não comecei. Vou começar esse ano. Queria começar agora nas férias. Hum... Joguei. Aqui eu tenho um que eu estou lendo homeopaticamente. Mas estou lendo. Que são o quê? Os Contos dos Green. Pra quem já assistiu o meu vídeo do TCC, o meu TCC é baseado em contos de fada. E eu estou usando esse livro aqui como embasamento teórico da minha tese. E... Ai, gente, a coisa mais linda. O conto que está guiando o meu TCC é o Bela Adormecida, que eu já li 25 vezes aproximadamente esse ano. Só que eu quero ler todos os outros. E a edição, gente, eu acho que da minha estante inteira, esse é o meu livro mais lindo. Olha isso. Sério, eu quero guardar e ler pros meus filhos. Tipo, de verdade. Ai, sério, falar de filho, gente, dá um negócio, assim, no meu coração. Eu vou ler pros meus filhos essa aqui, gente, tá? Em nome de Jesus, estou profetizando. Próximo box que eu vou mostrar, eu tenho ele há muito tempo também. E... Meu, eu não sei o que passa na minha cabeça. Porque eu estou lendo o primeiro livro desse box há dois anos. Só que eu larguei. Eu acho que eu deveria voltar a ler. Aqui, estou quase no final, gente. Sherlock Holmes. Eu tenho o box inteiro, né, ó. Que ele é apaixonante. Eu amei muito tudo que eu já li desse livro. Eu acho que eu vou voltar a ler ele hoje. Nossa, eu gostei muito de tudo que eu li dele até agora. E eu acho que eu não sei por que que eu parei. Eu acho que eu coloquei ele na caixa e ele mudou de estante. E aí ele saiu da minha visão. Vou deixar ele aqui pra eu continuar lendo. Cara, sério. Eu tenho um negócio pelo Sherlock Holmes. Ele é um dos meus personagens da televisão, no caso de série, e da literatura preferidos. Eu já li alguns livros dele. Eu li o começo desse aqui. Eu li várias adaptações. E li também o Aventuras de Sherlock Holmes, que tem as edições pequenas da Zahar, sabe? Já li. Então, eu amo muito e eu quero muito terminar de ler. Então, eu acho que eu vou reativar essa leitura. Eu vou deixar até aqui. E aqui tem os outros todos que eu só vou ler quando eu terminar de ler aqui, né? Obviamente. E aí, tem os dois pequenininhos aqui, que foram compras recentes. Um eu já comecei a ler, só que entrou na pinha das leituras que eu fingi que eu ia pausar. Mas acabou nunca mais sendo lido. Mas eu vou terminar de ler e também vou ler hoje. Pedro Páramo, que é um classicão do terror. Ele é da literatura mexicana. É um super, super clássico mexicano, muito bem falado. Tudo que eu li dele até agora foi meio, tipo, acho que eu não entrei na história. Preciso começar do comecinho novamente. E quero muito realizar essa leitura o quanto antes. Vou deixar aqui também. Outro que tá aqui na pilha de urgência há três anos. Mentira, desde quando eu comprei ele. É o Silêncio dos Inocentes. Eu não tenho certeza se isso é clássico. É clássico? É clássico. Do Thomas Harris. E, gente, a Bia leu esse livro e ela achou muito bom. Ela gostou muito. Eu confio muito na opinião dela. Tem muitas outras pessoas que eu confio muito, que também amam. Então vai ser lido o quanto antes. Também tá aqui na pilha do... Quem sabe um dia. E eu comecei o projeto de leitura com umas amigas. Estamos lendo juntas o Crime e Castigo, mas eu ainda não li ele. Então ele ainda está nessa leitura. Mas eu já comecei. Eu li, tipo, dez páginas. Esse livro que eu vou mostrar agora era pra eu ter lido ele, gente, no terceiro ano do ensino médio. E eu protelei, 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 protelei. Não comprei. E não li. Mas esses tempos eu tava numa feira de dez reais que tem agora no meu shopping. Quem for de Maringá, Maringá Park, tá com uma feira de dez reais fixa lá. Sempre tá tendo livros por dez reais. E é o Badambo Varri, do Gustavo Flaubert. Não li e daí agora eu vou ler na minha vida adulta. Mas será lido com certeza. É um livro que eu tenho muita vontade de ler. Ah, e aqui tem um, gente, que eu também queria muito ler esse ano. Talvez eu tente ler no final do ano lá. Não sei. É um livro que eu também tenho muita sensação de que vai ser preferido da minha vida. Que é o Conde de Monte Cristo. Eu tenho ele há muito tempo. Ele também foi da meta lá do Vita Lendo Clássicos. Que foi o quê? Completamente, absolutamente largada. Que vergonha. Mas eu vou ler ele um dia, gente. Eu tenho muita vontade de ler. De todos os clássicos aqui, eu acho que ele e o David Copperfield são os que eu mais quero ler. Então eu preciso tomar vergonha na minha cara. Outro que eu quero muito ler, mas ele não tá, tipo, na pilha de prioridade por conta do crime e castigo, é Os Irmãos Karamazov. Eu só vou ler ele quando eu terminar Os Irmãos Crime e Castigo. Mas eu também tenho a sensação de que esse livro vai ser muito legal. Nunca li em russos. O Crime e Castigo é a minha primeira experiência. Mas, sei lá, eu tenho no meu coração que é muito bom. E preciso começar logo isso. Quero muito ler outros do Tolstói. Não tenho nada do Tolstói. Mas quero muito ler. E do Dostoiévski também. Um nacional que eu recebi totalmente na surpresa. Eu nunca nem tinha pensado em comprar esse livro. E aí, a hora que ele chegou em casa, eu falei Meu Deus, eu preciso ler. E tô falando do quê? Grande Sertão Feredas. Gente, esse livro, eu nunca tinha sonhado em ler ele. Eu nunca tinha despertado interesse. Mas quando ele chegou aqui em casa, eu falei assim Preciso. E vai ser lido. Em algum momento da minha vida, enquanto eu estiver viva, existe a chance dele ser lido. Pode ser amanhã, pode ser daqui dois anos, pode ser daqui dez. Pode ser... Vai ser lido. Tá? Vai ser lido. Enquanto eu estiver viva, existe a esperança. Já da Jane Austen, eu vou dizer pra vocês que já passou muito a minha vontade de ler os livros dela. Dela, eu só tenho... Eu não sei. Passou muito a minha vontade. Eu gosto muito de ouvir preconceito, mas não foi tipo... Oh, meu Deus. Mas eu tenho esse livro aqui que tem Mansfield Port, Emma e Abadia de Nortanger. Eu tive muita vontade de ler Abadia de Nortanger. E logo, talvez, quem sabe, no futuro, próximo ou distante, ele vai ser lido. Eu adoro esses meus vídeos de livros que eu nunca li, porque eu sempre fico tipo, mano, dando mil desculpas. Quando, na verdade, só Jesus sabe quando eu vou ler. Ah, e um aqui que eu me arrependo muito de ter largado, abandonado, gente. Preciso muito ler de novo e eu quero muito ler 100 Anos de Solidão. Gente, eu vou até tirar o marcador daqui do meio e eu vou começar a ler ele de novo. Cara, eu quero muito ler esse livro. 100 Anos de Solidão também tem a sensação de que vai ser livro da minha vida. Tem uma sensação muito grande. Eu comecei a ler ele no Natal de 2016 ou de 2017. Eu ganhei do meu ex-namorado. Eu fiquei muito feliz. Só que naquela época, eu não me lembro qual outro livro que saltou os meus olhos. Daí eu parei e comecei a ler outro livro. E ele acabou entrando pra pilha de livros abandonados. Mas eu vou voltar. Os Três Mosqueteiros, do Alexandre Dumas. Eu tenho um carinho tão grande por esse livro, tipo, por esse objeto livro, porque ele foi um presente, gente, de uma inscrita. Ela chama Lívia e ela me deu no meu aniversário do ano retrasado. E eu fiquei tão feliz. Foi um presente, assim, tão... Cara, eu fiquei muito feliz mesmo. Foi uma das coisas mais legais, assim, que aconteceram comigo em relação a vocês. Porque eu fiquei... Foi muito especial eu ganhar esse livro. Eu nunca tinha ganhado presente de um inscrito. Foi a primeira vez. E eu fiquei muito, muito, muito feliz. Lívia, você mora no meu coração. Muito obrigada. Recebi esses tempos da Companhia das Letras. E vou confessar que eu não tenho muita vontade de ler. Mas quem sabe um dia. O Corvo, do Edgar Allan Poe. Muita gente gosta muito, mas eu não sou muito, né, de poesia. Vocês sabem. E eu nunca tinha me interessado. Mas, quem sabe um dia. Mais uma da minha lista de boxes. Eu tenho aqui esse box dos Mestres do Terror. Eu já li O Médico e o Monstro. Mas Drácula e Frankenstein eu ainda não li. E eu gostaria de ler pra semana de terror desse ano. Gente, tô pensando em fazer uma semana King. Só que também uma semana do terror. Eu acho que pode ser bom. Porque eu não sei se eu vou ter muito assunto sobre o King esse ano. Porque eu já fiz tanta coisa sobre ele. Me dêem ideia do que vocês querem que eu fale na semana King. Se vocês querem a semana King. Ou se vocês preferem uma semana do terror. Me conta. E por último, e eu quero muito ler também, é o Corpunda de Notre Dame. Ele tá na lista de prioridades. Gostaria muito de ler ele, tipo, logo. Tá na minha outra. Eu tenho essa pilha de prioridades. E a do escritório. A do escritório ele tá lá. E quero muito que ele seja lido o quanto antes. Não sei quanto vai ser. Porque a vida é uma caixa de surpresas. Mas eu gostaria muito de ler ele logo. E esses são os meus livros. Clássicos da minha pilha gigantesca. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo quais desses clássicos você já leu. E qual você acha que eu deveria ler, tipo, pra amanhã. Ontem. Vitória, você já deveria ter lido. Qual? E qual desses você ainda não leu e quer muito ler. Me conta também. Vamos continuar conversando aqui nos comentários. Me segue no Instagram se você ainda não me segue. Me segue. Se inscreve aqui se você não se inscreveu. Deixa seu like se você não deixou. Compre os livros com o meu link. Tá tudo aqui embaixo. Link por link certinho. Se inscreve. Manda pra suas amigas, gente. Me ajuda. 100 mil. Muito obrigada pela companhia. Beijo enorme. Tchauzinho.